E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu vou me esquecer um pouco da eleição de ontem, vamos falar da proposição D no inglês. Isso é bastante importante. Como que eu falo D, a proposição D em inglês? É off. É sempre off, exceto quando não é. Então a gente vai ver aqui quando que não é, quando que não é, quando que é diferente disso. A gente usa mais D do que a gente acha que usa. Toda vez que você fala do, da, do, um, do, uma, tem uma proposição D aí no meio, tudo bem? Então quando você fala do João e da Maria, na verdade você está falando D mais o O e o A que o João e a Maria pedem. Então quando você fala filho de uma mulher bonita, você está falando filho de uma mulher que eu não sei quem é, por isso eu chamo de uma mulher. Tudo bem. E é bem simples, você vai usar isso, você vai substituir esse D por off, mas às vezes não. E por que que tem essa bagunça toda? Porque o D ele é usado para inúmeras situações, para inúmeros usos, que a gente não tem a menor consciência porque a gente simplesmente fala. Mas aqui eu tenho uma lista legal que mostra a diferença que você usa para quando você vai falar sobre posses, sobre origem, sobre medidas. Isso daqui é bem interessante, a gente pode se estender mais em cada um desses pontos em vídeos próximos ou durante a aula. Mas, mas, a gente não usa esse off quando a gente vai falar de origem, de posse e de educação. Então eu vou trabalhar rapidamente cada um desses para você entender. Tudo bem. Quando eu falo que ela é da Itália, é quando eu falo que ela vem de Piracicaba desde um dia aí, que ela vem da China. Entende? Quando eu tenho um local e esse local é ponto de origem de alguma coisa, eu não vou usar esse off. Eu vou usar esse from aqui. Tudo bem? Então, from Bristol, from birth, de nascimento, the information from witnesses, a informação que vem de testemunhas, the letter from my brother, essa carta veio do meu irmão. E por aí vai. Então, quando você quiser dar essa relação de origem, aí você usa from. Aí você fala, outra que parei, eu faço, como que eu vou saber isso? Como eu vou pensar isso nessa hora? Você não vai pensar. Você vai escutar tantas pessoas usando from para origem que você vai associar from com origem e quando você precisar, você vai usar ele. Tá? Eu só quero te dar um pouco mais de consciência do quanto você fala. E se você quisesse falar off Italy aí, não pegaria muito bem. She is off Italy. Dá a impressão que eu estou dizendo que ela é uma parte da Itália, né? O off Italy é muito usado para parte do todo e não para origem. Quando ao invés de eu falar que isso daqui é da China, por exemplo, essa caixa é da China. Aí eu estou falando de origem. Mas quando eu falo essa caixa é da Maria, a Maria não é a origem mais, né? Ou seja, a gente teve duas frases em português. A bolsa da Maria, a bolsa da China. Assim, estruturalmente elas são idênticas, mas elas têm contextos e significados completamente diferentes e você nunca se perguntou por quê e nunca ficou bravo com ninguém, né? Em inglês a gente vai separar essas coisas. Quando é da China, a origem é from. Mas quando é da Maria, é posse, aí é esse apóstrofe S. Então você precisa também saber que o D vai ser usado para possessivos. Então o carro do John vai ser John's car, a quarta das meninas vai ser The Girls' Room. E aí eu tenho que inverter o dono bem sempre antes da posse, tudo bem? Men's clothes. Aqui eu não estou falando roupas de homem na loja, eu estou falando roupas que pertencem a homens, né? Então men's clothes é roupa dos homens. É da Sailor's Boat, eu estou falando do barquinho do papai lá. Eu tenho que colocar o dono antes da coisa, tudo bem? Então aqui estamos falando de posse, John's car. Então eu posso falar Sarah's bag is from China, Sarah's bag is from China, everything is from China. Então eu estou falando que Sarah's bag, a bolsa da Sarah, é da China. Então quando eu falo a bolsa da Sarah é da China, você não fala porra decide um ou outro. Não, porque você entende que cada um desses D é diferente. E em português a gente usa tudo da mesma forma. Em inglês vai ser mais difícil porque você tem mais coisa para aprender. Mas depois que você aprender vai ficar mais claro. Olha que beleza, né? Você não vai nunca confundir um from com um apostrofe S e você vai saber exatamente o que é o que. A versão é fácil, a tradução é difícil. Assim, entender o inglês e transformar em português é mais fácil porque é tudo D. Agora o D do português você vai ter que saber exatamente em que ponto, em que situação você quer encaixar. E às vezes a gente fala caixa de papel, caixa de prástico, caixa de papelão, caixa de... E aí papelão, plástico, são tudo coisas, são todos substantivos, eles não são adjetivos. É diferente de eu falar caixa amarela, caixa grande, caixa pequena. Eu estou falando caixa de brinquedo. São substantivos, está vendo? Então, às vezes o D, ele vem para adjetivar alguma coisa. Para falar soldadinho de brinquedo. Está vendo que eu falo carro de brinquedo, carro de papel. Eu estou dizendo que tipo de carro é esse. Então, eu estou dando uma qualidade para a coisa. Então, esse D de adjetivação, ele se transforma simplesmente em uma inversão de coisas. Aqui eu teria que falar tanque de água. Um tanque de água. E em inglês eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente inverto e coloco aquele que é adjetivo, aquele que é a qualidade antes. Então, eu vou falar water tank. Então, o cartucho da impressora, cartucho de impressora. Então, eu estou dizendo que cartucho é esse. Eu coloco impressora antes. Aquele que é adjetivo, aquele que qualifica vem antes. Então, é printer cartridge. Então, se eu quisesse... Perceba, tem uma inversão aí. Quando eu vou falar cachorro quente, nunca é literal. Nunca é cachorro dog quente hot. Não falei dog hot, não vou entender. Se você inverte, fala hot dog. E quando são dois substantivos, mas um qualifica o outro, você também vai fazer isso. Então, por exemplo, um soldadinho de brinquedo. Então, vai ser um toy soldier. Tudo bem? Então, aquele que é adjetivo antes. Sem perceber, você tem um D aí. Então, quando você chegar numa washing machine, driving license. Tudo isso daqui é uma licença de motorista. É uma licença de motorista. É uma máquina de lavar. Está vendo quando a gente fala máquina de lavar? Porque a máquina pode ser outras coisas. Mas esse D lavar diz que tipo de máquina é essa. Basicamente, eu simplesmente inverto e vou falar washing machine. É mais fácil. Você não tem que colocar preposição nenhuma aí no meio. Mas tem que saber, né? O que mais? Bom, tirando esses casos, você vai ver o off muito usado para a parte de um todo. Eu acho, né? Que você vai encontrar muito off usado para uma parte de um todo. E você vai escutar muito off-d quando você tiver um recipiente, um container. Recipiente. Então, vamos usar exemplos disso. Quando eu falo, por exemplo, topo da montanha, eu estou querendo salientar que a montanha é dono do topo? Não, né? Eu estou querendo posicionar alguma coisa. Então, toda vez que eu quiser falar, por exemplo, no topo da montanha, no meio da rua, no fundo da casa, em cima da mesa. Eu vou sempre falar, né? At the top of the mountain. Não, é o contrário. Esse D é aqui em cima, gente. Aqui, ó. Pronto. Eu vou falar top of the mountain. Eu vou falar middle of the street. Eu vou falar back of the house. Então, dá a impressão que eu tenho um corpo e aí eu quero salientar uma parte dele. E aí eu vou usar off-d. Ok? The top of the list. The bottom of the list. O topo da lista. O pé da lista ali, no fim dela. Estou destacando uma parte de uma coisa maior. E esse off aqui, ele vai ser usado muito para um recipiente. Então, quando eu quero falar, por exemplo, uma caixa de chocolate, ou um saco de açúcar, ou uma garrafa de água, uma garrafa de café, que é o que eu estou precisando agora, cinco da manhã, não dormi ainda. Então, vai ser a bottle of coffee. A bottle of coffee. Se eu falasse coffee bottle, eu estou dizendo que tipo de garrafa é essa? É uma garrafa de café e não de chá. Agora, quando eu falo a bottle of coffee, eu estou dando uma unidade, uma unidade, e dizendo que eu tenho uma garrafa inteira de determinada coisa. Tudo bem? Então, por exemplo, two spoons of rice. Eu estou falando de duas colheres de arrozia e a humanidade, um recipiente, a humanidade, um recipiente, uma unidade de medida. Unidade de medida. Ah, esse vídeo ficou mais longo do que eu queria. Eu queria um negócio tão curtinho e seria tão fácil, entendeu? E eu acho que eu compliquei mais. Bom, vamos fazer uma recapitulação. O off, ele é sempre de, exceto quando não é. Quando for origem, você vai usar from. Quando for de posse, você vai usar esse apostrofe S. E quando for de aditivação, quando você quiser dar uma qualidade para alguma coisa, você inverte. E aí você faz um washing machine, ou então você faz um water tank, que vai ser uma máquina de lavar, ou um tanque de água. Beleza? Entendeu? Não? Bom, eu vou ver se eu deixo pelo menos este link aqui. Eu vou tentar deixar todos, mas eu vou pelo menos deixar esse link. E aí, se vocês quiserem, a gente retoma e trata cada um desses passo a passo, para vocês dominarem bem o uso de cada um desses. No começo, vocês vão entender e não vão conseguir usar. Depois, vocês vão conseguir entender, vão usar, mas vão usar errado. E eu vou corrigir vocês. Até que, por fim, vocês vão entender, vão falar errado. Vão perceber que vocês falaram errado e vão se corrigir. Porque vocês já criaram essa ciência, porque vocês já escutam certo e sabem que vocês estão falando meio esquisito. Aí, o último passo é que vocês vão falar sempre certinho, bonitinho e vai ficar lindo. Ok? Desejo muito sucesso nesse caminho aí de vocês. Até a próxima.